Gente, ó, isso aqui é a batata doce A gente pegou o nosso raladorzinho Deixou elas bem, ó, raladinhas aqui, fininhas Tá vendo? Aqui pra vocês verem Batata doce, isso fica uma delícia Uma verdadeira perdição Agora eu vou mostrar aqui pra vocês ela assando Aqui, ó, rapidinho, já tá pronta, tá? Não precisa deixar dourar, senão fica queimada Gente, é uma delícia, é uma delícia Vou tá tirando aqui do fogo, aqui, rapidinho Tirei aqui, agora vou tá colocando de novo, tá bom? Gente, muito cuidado Já não tá se queimando Coloque em pequena quantidade, tá bom? Pra ficar fácil aí de vocês estarem mexendo Nossa batata doce, gente Fica uma delícia Uma delícia E rapidinho ela assa Cadê o ralador? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Olha, o nosso ralador é esse aqui Acho que todo mundo tem em casa, gente, que utiliza essa parte Se não, mas se vocês tiverem um que dê pra cortar assim Só é cortar, tá bom? Se não, não tem problema, meu amor Pega a faca e corta bem fininho Que também vai ficar uma delícia Então vocês olham Começou uma a dourar Já dá pra tirar, tá bom? Não fica mexendo, tá, gente? Isso aqui não é macarrão, não E a Dinda aqui Que não para de comer Não espera a batatinha assar Ó, que delícia, gente Vocês precisam fazer essa receita Quem não deu o joinha Corre, já deixa aí o joinha Quem não é inscrito no canal Aproveita, já se inscreve, tá bom? E aqueles que já são inscritos Meu, muito obrigado Vamos embora rumo aos mil Que já, já a gente chega lá, gente Tá faltando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Vamos embora Gente, a vasilha foi cheinha As crianças já estão pedindo mais Um absurdo é uma coisa dessa A gente não vai sair do fogo Porque eles não param de comer É muito gostoso Aqui, ó Já começou a dar aquela douradinha Então já tá na hora de tirar Tão vendo que as beirinhas dela já tá assando Então vocês começam a tirar Porque nesse intervalozinho que vai tirando Elas vão ficando mais assadinhas E vão ficando mais assadinhas Não é pra deixar ela ficar tão mais assadinha Tá bom? Vou tá tirando aqui, ó Fica muito gostoso, gente É uma delícia essas batatas Eu fiz essa semana Eu fiz essa semana E hoje trouxe aqui a ideia E pra tá compartilhando aqui com vocês, né? Gente, já botei mais uma remessinha aqui Tá pra tá assando Porque é muito bom Você come uma Não para de comer É uma delícia Então Vamos embora Não esquece de dar o like Não esquece de dar o like Obrigado Eu nunca fui Pront saltar Então, eu falo Tudo do dinheiro Eu não posso consistency Eu não preciso Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei